A CIDADE NO BRASIL 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 Desejar mais uma vez Agradecer em primeiro lugar A vossa presença nesta sala Foi um prazer ter lhe tocado Tão lindo aqui ao Natal O nosso grupo de teatro Desde os músicos Até ao João Paulo E à Vitória Que acabou De nos brindar Com estes dois números pequeninos Queremos desejar para todos Que o Menino Jesus Que nasceu Tenha de facto sido para vós Não de camisas Não de sapatos Não de guloseiras Mas um Menino Jesus de saúde Para todos vós E que 2004 Seja de facto Não melhor Mas igual a 2003 Obrigado pela vossa presença Música